Pessoal, palpite de jogo com bichos aqui, Duque e Centeno Que é para jogar grupo, loto fácil e 15, é só juntar, combinar nas vozes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, e aqui né de grupo sem linha com 15 ou 25 a terno para você jogar tem dezena e aí pessoal vou deixar esse site onigai você ganha 10 cento comissão saque 20 reais e recebe pelo paypal é esses cadastro aqui eu vou deixar um paypal e a corte vocês assiste vídeos na play lista deixar abaixo é que vocês vão ganhar dinheiro apenas vocês vão baixar o aplicativo abaixo vocês vão ganhar dinheiro assistindo vídeo no youtube foi isso aí todos os vídeos que assistir por ele vocês vão ganhando comissão o dinheiro aí quando chegar no 20 reais pode sacar no paypal se inscreve no canal também abaixo